Oi mãe, oi pai Oi A gente vai mostrar pra vocês Hoje é a escola Vamos ver o que tem aqui hoje Tá meio vazio, tá todo mundo em sala Aqui é o Jamie, o diretor da escola Again, hi Hi guys Aqui é a recepção Tem uns gringos trabalhando aqui Hi O inglês deles é muito bom, não? Aqui é uma área comum Que o pessoal usa pra almoçar E aqui algumas Algumas salas Sala de aula Sala dos professores Sala de aula Sala de aula Aqui é a área dos computadores Outra sala dos professores Mais japonês ali dentro Aqui é a pequena cozinha Onde tem micro-ondas, geladeira Um forno Na hora do almoço Isso daqui é meio inferno Porque tá todo mundo aqui Os armários pra colocar o casaco Mas acho que quase ninguém coloca É, tem muita bagunça Aqui as canequinhas Quando a gente chega na escola Todo mundo tem uma canequinha A minha eu já quebrei Já me deram outra Aqui o resto Oi Adriana O que vocês estão fazendo? É para a nossa aula ACP Para o nosso blog O que você quer que eu faça? É só ser amizade Oi Você está filmando? Sim Sim, isso é um dos seus parentes Sim, agora é do Brasil Mas estamos filmando para a nossa aula ACP Olá Como você está? Aqui é o escritório Mais japoneses trabalhando E de novo O inglês deles é péssimo Olha quantos japoneses tem aqui Essa sala é uma sala de Grammar ou conversação? Grammar Não, conversação Grammar Porque estão fazendo trabalho Can you say hi to my blog? No, I hate you I hate you I love my art That's right You have to pay for my image I'm a very famous person I bring the money Thank you Então, essa foi a nossa escola Beijo mãe Beijo pai